Pessoal, tá quase acabando já, daqui a pouco, quando mesmo se imaginar, já estamos em casa. Eu queria que juntos nós pudéssemos refletir sobre a maneira como a apostila faz o que tu aprenda sozinho. Olha só que bonito. Lá na página 26 ele começa com o título, né, Teorema de Jacob. O decreminante de uma matriz não se altera quando se adiciona a uma fila qualquer a outra fila paralela a ela, multiplicada por um número. Peraí, peraí, tem uma matriz, tem filas, linhas e colunas. Ele tá dizendo que se eu pegar uma fila e somar essa fila com outra fila paralela, então se é uma coluna eu vou somar com outra coluna. E essa coluna na qual eu vou somar, a primeira, pode ser multiplicada por um número qualquer. Se eu fizer essa operação na matriz, ele diz que o determinante da matriz não muda. É isso que ele tá me garantindo. Tu vê, ler essa frase, não é uma frase simples de interpretar, eu tenho que ler de novo, tenho que visualizar o que tá acontecendo. Mas aí, olha o que a gente sugere pra fazer. Pelo Teorema de Jacob, questão 8, transforme os elementos A21, A31 e A41 da primeira coluna em zero. E calcule o determinante da matriz. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Lá na questão 8, ele me deu uma matriz, 1, 2, 0, menos 1, depois, menos 1, 3, 1, 4, 1, 1, 1 e 2, 2, 2, menos 1 e 3. Ele pediu pra que eu transformasse os elementos A21, A31 e A41 da primeira coluna em zero. Deixa eu ver quem são os caras, deixa eu ver quem são esses caras dos quais ele faz. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A12, então é esse aqui, A21, A31 e A41. Como é que eu vou transformar aqueles caras em zero? Será que ele tá pedindo só pra eu colocar zero lá? Eu não posso pegar esse cara, botar zero ali e achar que a matriz é a mesma. Afinal, eu tô pegando um elemento da matriz e tô arbitrariamente trocando por outro. Não foi isso que o Teorema disse. O Teorema disse que eu posso trocar essa linha por ela somada com outra linha. Por que que eu poderia colocar aqui no lugar da linha 2, por exemplo? Ela mais a linha 1. Vocês concordam que se eu somar esse com esse zero, já fizemos isso outra vez? Ah, era sistemas, né? Só não era a matriz. Na verdade, só não tinha a barrinha aqui do lado, né? Porque era uma tabela de números. Concordam que o nosso sistema era uma tabela de números? Aí tinha as letrinhas junto, né? Mas as letrinhas iam pendurados o tempo inteiro. Concordam comigo? Era assim, ó. Vê se tu lembra. Era 1x mais 2y mais 0z igual a menos 1. Era menos 1x mais 3y mais 1z igual a 4. Não era isso que nós escalonávamos? Tu concorda que tirando as letrinhas fica até mais gostoso de trabalhar? Então todo aquele escalonamento que nós fazemos para o sistema, o que ele está dizendo com o Teorema de Jacob é que eu posso fazer isso para a matriz também. E que eu posso ficar tranquilinho que o determinante não vai ser alterado na hora de fazer a conta. É quase inacreditável que fazer essa ladainha toda não vai alterar o determinante, né? Mas nós vamos calcular o determinante antes e depois. Não sei se dessa, mas antes e depois nós vamos calcular para provar para vocês que o que eu estou dizendo é real. Aquela primeira transformação ali, tudo bem, gente? Vocês concordam que ao fazer essa soma vai zerar esse cara como o enunciado pediu? Como é que eu vou zerar esse cara da linha 3? Quero ver então. Ela? Pode ser. Pode ser, se tu quiser colocar mais, tu pode. Menos uma vez a linha 1. Pode ser a linha 2. Pode, pode. Estou viajando. Pode ser a linha 2. Eu só não vou colocar aqui a linha 2, porque como ela vai ser alterada, o aluno pode se confundir depois. Aí eu vou usar a linha 1. Por que eu coloquei mais menos uma vez a linha 1? Porque no Teorema de Jacob diz que eu posso transformar uma linha nela somada com uma outra linha multiplicada por um número. Mas como somar? Mas como subtrair? É o mesmo que somar um número negativo? Concorda comigo? Eu só fiz aquela frescura para não desobedecer o Jacob. Mas daqui a pouco também dane-se o Jacob. Eu coloco ali menos e acabou. Porque eu sei que uma subtração é a soma de um número negativo. São pequenos detalhes que no final das contas, lá na faculdade, é que pode te confundir. Enquanto não. Como é que eu zero aquele fulfeioso ali? L4 vai ser igual? Ela? Isso. Só por causa do Jacob, roubão. Não tem problema. Certo? Só porque no Teorema dele ele falou assim, o determinante de uma matriz não se altera quando se adiciona uma fila a outra qualquer. De forma alguma. Não vou me chatear de forma alguma. E na verdade é o seguinte, eu acho que só se o cara for realmente ver uma infância muito dura como a minha para ele lembrar isso para o aluno, senão ele nem fala isso. Ah, Dani, se bota menos ali. Aqui eu sou um chato mesmo. Então olha só. Vamos que vamos. Como é que vai ficar a nova matriz? A primeira linha foi alterada? Não. Não, a primeira linha não foi alterada. Vamos ver como é que ficou a segunda linha. É essa somada com essa, né? Zero. Oh, que bonito. Um e três. Está bem legal. A L3 vai ser ela subtraída da L1. Um menos um. Zero. Um menos dois. Menos um. Um menos zero. Um. Quatro menos menos um. Errei. Dois menos menos um. Três. Três. Certo? Agora vamos ver. Essa L4 vai virar ela somada com a L1 multiplicada por menos dois. Vou multiplicar por menos dois primeiro. Menos dois vezes um. Mais dois. Oba! Dei o que o enunciado pediu. Multiplica por menos dois. Menos quatro mais dois. Zero menos um. Menos um, né? É um zero menos. Isso. Zero mais menos um, né? Dois. Dois, né? Três mais dois. Cinco. Beleza? É que eu já estava explicando por menos um, né? Então era só somar. Chegamos no ponto que nós queríamos. Então fizemos a primeira coisa que o enunciado pediu. Porém, ele ainda pede. Calcule determinante. Transforme tudo em zero. Então nós transformamos tudo em zero. E ele tem que eu acho determinante dessa matriz. Só que essa matriz é uma matriz. Quatro por quatro. A única técnica que eu te ensinei para calcular determinante é fazendo o teorema de Laplace. Vamos ver como é que fica. É isso que nós vamos fazer. Parabéns, garoto. O determinante fica igual. Escolhendo a primeira coluna, na verdade, né? Certo? Fica o valor do sujeito, que é o A11, vezes o seu cofator mais. Adianta aos outros? Não, porque vai dar. Então é só aquilo ali que eu vou ter que fazer. Determinante, aliás, A11. É o 1. Concorda, Domingo? Só falta achar o cofator dele. Elimina a linha e elimina a coluna dele. E faz menos 1 elevado a 1 mais 1. Lembra? Vezes a matriz que sobra quando eliminamos a linha e a coluna do sujeito. Quem é que sobrou? 5, 1, 3. Menos 1, 1, 3. Menos 2. Menos 1 e 5. O determinante dessa matriz ficou igual. 1 mais 1 é 2. Menos 1 elevado a 2 é 1. E 1 vezes 1? 1. É só calcular o det. Concorda, Domingo? Multiplica. 25. Multiplica de novo. 3. Mais 3. Multiplica agora. Menos 6. Menos 6. Isso vai ser subtraído das multiplicações diagonal secundária. Menos 6. Está bonito. Menos 15. Está muito bonito. Menos 5. Menos 5. E menos 5. Adorei. Então, o det da matriz que nós queríamos calcular ficou. 28 com menos 6 dá 22. Certo? Menos 26. Não é isso? Mais 26. Totalizando 48 determinantes da matriz. Vocês concordam que se nós não tivéssemos feito essas alterações para zerar uma fila, o determinante ficaria muito mais delicado. Concordam mesmo? Ficaria muito, muito, muito pior. Sempre que nós formos só colocar a determinante de uma matriz grande, antes nós vamos tentar zerar quase todos os elementos. O senhor por que não zera todos? Não, porque se zerar todos vai dar zero determinante, né? Concordam-se pelo teorema, né? Então, se zerar todos, na hora de perceber que todos zeraram por algum motivo, mostra que o determinante daquela matriz acabaria sendo nulo mesmo. Certo? Show de bola. O que nós poderíamos fazer para provar que o teorema de Jacobi é certo? Nós poderíamos calcular o determinante dessa matriz sem as alterações, concordam-me, certo? É, ia dar um trabalho federal, né? A gente pode fazer isso com uma matriz pequenininha, concordam? Se nós fizermos isso com uma matriz pequenininha, vai ficar mais fácil de comprovar. Mas essa era a primeira parte que ele pediu. Ah, tá ali, 48, acertei. Tá confirmando, galera. Tá vendo? Acertei, galerinha. Show de bola. Que bonito. Eu digo isso porque é o seguinte, não é que eu não saiba, né? É que eu posso ter que vir confundido. Toda hora eu erro, sou um ser humano, pô. Então é por isso que é bom ter o gabaritinho para dar uma olhadinha. Oh, acertei, 48. Agora, olha só. Eu sempre duvidei de tudo e todos, inclusive de meus professores. O senhor falava, é, não acredito nesse cara. Eu não falava isso na cara dele, né? Para não desrespeitá-lo. Mas eu ia para casa, ia fuçar nos livros. A internet não bombava, como na tua época. Eu na tua idade não podia, não tinha Google para chegar na tua idade. Chega lá, Google, responde. Não tinha, cara. Não existia isso. Era bem mais delicado. O cara tinha que fuçar no livro mesmo. Ia ter que ir na biblioteca, buscar um livro e perguntar para alguém. Não tinha o Deus Google ainda na nossa vida. Agora, olha só. Como eu duvidava de tudo e todos, acredito que alguns de vocês estejam meio temerosos. Alguns podem pensar, esse Jacobi aí aplicou o golpe. É, não vale nada esse Jacobi. Então nós vamos testar. Mas para não sofrermos muito com esse teste, eu vou testar usando uma matriz bem pequenininha. Uma matriz do bem, olha só. 3, 2, menos 1, 4. Olha que bonito. Quem é o dete dessa matriz? 12. Menos com menos fica mais, né? 2 dá 14. Tudo bem para vocês? Diz o tal do Jacobi que se eu pegar uma fila e somar com outra fila, multiplicado pelo número que me der na telha, vai dar o mesmo determinante. Então vamos ver, vamos avacalhar com esse Jacobi, quero ver. A primeira fila eu não vou mudar. Mas essa fila eu quero mudar. Eu quero fazer ela somada com a primeira, multiplicada pelo número que me der na telha. Eu não vou avacalhar, não vou botar meia, 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 que é o número que vem na cabeça. Mas sei lá, 5. Pode ser 5? Pode ser 3. 3, pode ser. Vamos multiplicar essa por 3 e vamos somar com essa, não é isso? Beleza? Multiplica por 3. 9. Soma com menos 1. 8. Multiplica por 3. Soma com 4. De acordo com o Jacobi, o determinante dessa matriz tem que dar 14. Concordam comigo? Multiplica. 30 menos, multiplica. Quanto? Jacobi é foda. Tu pode fazer o que tu quiser, cara. Tu pode pegar a linha que tu quiser e somar aquela linha com outra linha multiplicada pelo número que vier na tua mente. Substituindo essa nova linha pela sua soma com a outra multiplicada e calculando o determinante de novo, continua dando o mesmo maldito resultado. Isso é incrível. Certo? Então, bacana. A partir do teorema de Jacobi, fica claro pra gente que se eu quiser escalonar uma matriz, eu tenho direito. Porque, no final das contas, a matriz resultante tem as mesmas características da matriz original. Só que é mais bela, tem números menores. Certo? Que legal. Então, usamos um exemplo bem bobinho aqui pra mostrar que o teorema de Jacobi é gente boa, do bem, é verdadeiro. E tinha mais ali, ó. Então, o cara olhou o teorema de Jacobi, era difícil de digerir pela pedida que ele fez ali, né? Ele já começou pedindo pra ocupar determinante e tal. Mas vamos ver o novo teorema, o teorema de Binet. Isso não é Binet? Não, Binet é para os íntimos. A galera de fora chama de Binet. Certo? Porque em francês a gente não pronuncia ali, geralmente, a última letrinha, né? Então, o teorema de Binet ou Binet? Ô, galerinha, o negócio é o seguinte. Dadas as matrizes A e B, e ele disse lá, a matriz A é 5, 1, 4, 2. E a matriz B, deixa eu ver quem é a matriz B. 4, menos 1, menos 2 e 3. Calcule DET A e DET B, ou seja, o determinante de A e B. Isso é tranquilo. Essa primeira parte aí dá pra tirar de letra. Quem é o DET A? 10, menos 4. Portanto, DET A, 6. Bem light. DET B, 12, menos 2. Não tem problema. 10. Certo? Porque o sinal confunde mesmo ali. Tá bem antena. Fechou. A letra A tava fácil. Letra B. Multiplique a matriz A pela matriz B e calcule o DET de A vezes B. Ou seja, o determinante da matriz do produto A vezes B. Então, pera aí. Eu vou pegar a primeira matriz A e a matriz B e vou fazer o produto. 5, 1, 4, 2 vezes. Matriz B. 4, menos 1, menos 2 e 3. Como é que multiplica a matriz mesmo? Você me esquece. Linha, coluna. Linha, coluna. Então, vai ficar 5 vezes 4, mais 1 vezes menos 2. Linha, coluna. Muito obrigado. 5 vezes menos 1. 1 vezes 3. Tá dando pra enxergar, caralhinha? Certo? A linha multiplica a coluna. 4 vezes 4, 2 vezes menos 2. Obrigado pela participação. 4 vezes menos 1, tá bonito. E mais 2 vezes 3. Essa matriz ali, quando eu finalizar ela, ela vai ser a matriz produto A vezes B. Produto das matrizes A e B. Logo, a matriz A vezes B ficou igual. Vamos ver. 20 menos 2. Tudo bem? Menos 5 com 3. Menos 2. Olha essa matemática ultra básica, hein? 16 com menos 4. 12. E aqui, menos 4 com 6. 2. Ele pediu só pra fazer o produto de A por B? Que é o determinante, né? Então, dete de A vezes B. Vamos ver. Multiplica. 36 menos, menos 24. Concordam comigo? Concordam? Dete de A vezes B é igual. Menos com menos é mais, dá 60. Legal. Fiz o que ele pediu. 10. O que se pode afirmar quanto ao dete de A, dete de B e dete de A vezes B? Mas tu tem toda a razão. Deixa eu ver aqui. Olha o que o amigo está dizendo. Que a multiplicação do dete A pelo dete B é igual ao dete da matriz A vezes B. Vamos ver se é verdade? Quanto é que deu o dete A? 6. Quanto é que deu o dete B? 10. E quanto é que deu o dete de AB? 60. Confirma essa igualdade? Então, amigo, tem razão. Era isso que a gente deveria escrever, tendo feito a página toda. Eu ia ter observado. Poxa, se o dete de A é 6, o dete de B é 10. E o dete de A vezes B é 60. Eu concluo que o teorema de Binet diz o quê? O que o doutor Binet te fala para a gente, então? O produto do determinante de duas matrizes é igual ao determinante de A. Perfeito, garoto. Olha, cara, linda a tua fala. Estava perfeita a fala do colega. O determinante da matriz A multiplicado pelo determinante da matriz B... Pronto, é igual ao determinante da matriz A vezes B. Fechou. É isso o teorema de Binet. Fechou. Muito bom. O bacana é que quando a gente tira essa conclusão por conta própria, ela é meio que eterna. Como assim, professor? É o que mostra os estudos sobre educação. Eles pegam dois grupos de pessoas. Uma pede, o professor vai ensinar para você o teorema de Binet. O teorema de Binet diz assim, assim, assado. Vamos fazer exercício. Pega um outro grupo de alunos, manda eles lerem e eles concluem sozinhos. Eles vão lá sozinhos. Ah, tá. Acho que entendi o teorema de Binet. Aí, parabéns. Vocês participaram da pesquisa sobre educação. E deixa quieto. Passa cinco anos naquela escola, aparece cinco anos depois um pesquisador naquela turma. Galera, quem é que fez a aula com o professor Asdrubo? Aqui, esse grupo, você é claro. Aquele lá, fez sozinho a aula. É verdade. Aí, eles vão lá e questionam as crianças. Tu lembra o teorema de Binet? O que que dizia o teorema de Binet? Tu lembra o teorema de Binet? O que acontece? A galera que foi ensinada o teorema de Binet, sei lá, dos cinquenta alunos, dois ou três lembram o teorema de Binet. A galera que foi obrigada a ler e aprender sozinha o teorema de Binet, setenta por cento lembram o teorema de Binet. Por isso que é bacana. O cara que vai lá e dá a aula dele, ó galera, é assim. A aula do cara que é mais ou menos a minha aula. É meia boca. A aula fodástica é a aula que o cara simplesmente conta e fica quieto. Deixa vocês se bicar. E faz vocês tirarem as conclusões de vocês. O problema é que nós precisaríamos de muito mais tempo pra aula moderna, né? Nós precisaríamos de um sistema integral. Eu daria aula sem contar toda a história de manhã? Só, ó galera, ó, por que será que isso aconteceu? Ah, o senhor conta por quê? Não, não vou contar. Se virem. Ó galera, ó, o que será que aconteceu agora? E aí à tarde nós viríamos fazer exercício. E ao corrigir o exercício, depois que eu perceber que alguns não tiraram as conclusões próprias, eu dou uma ajudinha pro cara tirar a conclusão sozinho. Aí o conhecimento vem pra sempre. Certo? Então tu vê, o processo de educação, quanto mais doloroso ele é, quanto mais difícil é, mais benéfico ele é pro aluno, mais o aluno carrega as aprendizagens ao longo da vida consigo. Bacana saber disso, né? Bacana saber disso, né? Eu só fui saber disso depois de velho. Queria que o senhor contasse tudo. Ficava bravo quando ele não contava. Depois é que eu fui entender que a dúvida é que faz a gente aprender. Era isso a tarefa? Cara, agora é que vai ficar claro por que que eu te mostrei o teorema de Binet e o teorema de Jacobi. O Jacobi. A Jacobi não, né? A Jacobi. Agora olha só, a pronúncia dos nomes também tanto faz, né? Agora eu vou te mostrar como é que a gente calcula a matriz inversa. Lembra que eu te mostrei? Eu fiz uma matriz inversa pra vocês um dia. Agora nós vamos ver uma outra maneira de calcular a matriz inversa usando esses teoremas que nós acabamos de ver que vai tornar o cálculo um pouquinho mais fácil. Vamos dar uma avançadinha de nada então.